Fala pessoal, beleza? Vem aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo e mais um episódio da série de Minecraft E bora continuar então, né galera? E seguinte, nesse episódio aqui, como vocês estão vendo aí no título, eu vou destruir essa casa aqui E vou fazer outra mil vezes melhor no lugar, tá? Eu não gostei dessa casa, cara, não sei onde é a cabeça quando eu construí isso daqui, beleza? Eu reparei também que vocês não gostaram muito, tá? Então eu vou fazer uma casa nova, beleza? Então bora demolizar aqui, tirar tudo Vou fazer isso rapidão Tá? Os baús, essa calçada aqui e tal, eu vou tirar tudo também, acho que eu vou aumentar pra cá pra atenção E a casa, não sei se eu vou construir aqui em cima no lugar que tava essa, tá? Talvez eu construa... Hum, deixa eu ver, mais ou menos por ali, acho que por ali que eu vou fazer a casa, tá? E aqui será a nossa fazenda então, beleza? Onde eu vou fazer celeiro e tudo mais, todas as coisas que tem numa fazenda, tá? Então galera, bora lá, vamos modificar o mapa completamente Eu quero deixar ele o mais bonito possível e mais... Deixar, tipo, logicamente a série mais avançada aqui com os e tudo mais Para o próximo download que será no episódio 20 Ou seja, nós temos 9 episódios aí então Para fazermos essa transformação, beleza? Queria saber quantos de vocês já fizeram o download do mapa? Tá? Ele tá no episódio 10, o link lá E também tem o link lá ensinando a instalar no Windows 10 e também no celular Que são os únicos lugares onde esse mapa aqui vai funcionar, beleza? Muito bem, então galera, vou dar um ligeirão aqui E já volto quando a casa tiver terminada Quando tiver terminada de tirar, remover ela daqui, tá? Então bora lá Muito bem galera, olha aí como que ficou Tá? Legal, não temos mais a casa aqui Vou ter que fazer outra, logicamente Deixa eu pegar a cama Tá? Aqui então, como eu disse, será a plantação Será a fazenda E a casa eu vou construir lá, beleza? Bom, agora eu preciso ir atrás de muita areia, muito cascalho E também muito corante branco Que no caso é o osso, né? Então, tipo, eu tava pescando e tal Se eu não encontrei nenhuma farm de esqueletos Acho que você tinha comentado também sobre uma farm de esqueletos em algum lugar aí Eu ainda não fui ver Mas enfim No episódio anterior eu fiz a farm lá de zumbis Ficou bem legal, né? Muito boa E tá ajudando bastante a gente Bom, agora eu vou dar uma arrumada naquele terreno ali então Tá? Eu preciso de mais terra E também preciso tirar essas gramas aqui Que é bem chato isso daqui, cara Tá? Então Ou melhor, eu acho que eu não vou acrescentar terra aqui Eu vou remover Eu vou remover essa camada aqui, aquela ali E um pouquinho daquela ali também Se for necessário, tá? Então, na verdade, eu não preciso tirar isso daqui Eu acho que eu vou fazer uma pá de ferro, galera Eu tenho certeza que eu vou, tipo, tirar um pack de terra ali Com a... Cadê o meu diamante? Como eu estava dizendo Tá aqui o diamante É... Eu vou tirar, tipo, um Vou pegar um pack de terra Com a pá de ferro E ela vai quebrar Então Eu vou usar logo de uma vez a diamante Pra durar mais cedo Pra não precisar ficar fazendo toda hora Pá, pá, pá Tá, beleza? Muito bem, então Vou começar tirando daqui E já volto, galera Mais um corte aí Bora lá Beleza, galera Olha só como que tá ficando, né? Muito show Eu vou fechar essa lava aqui Tá? Tenho aqui Se eu precisar Depois pegar pra alguma coisa Então tá ótimo Bom Agora O que que eu vou fazer? Eu vou pegar cascalho Só que pra isso eu precisava Respirar debaixo da água, né, galera? Ou seja Porque debaixo da água não tem mais cascalho, né? Vocês sabem Então eu vou ter que ir pra lá Bom Eu posso fazer o farol já Né? Isso é ótimo E eu vou fazer Porém Como eu tinha dito Que eu quero fazer uma passagem subterrânea da casa Para o fundo do mar Numa cúpula Digamos assim, né? Numa bolha debaixo da água Eu vou fazer o farol próximo dessa bolha, tá? Então eu acho que Pra essa direção seria melhor A gente vai fazer a casa aqui Faz um túnel Que vai ter mais ou menos lá no meio, tá? Então vamos fazer o farol lá Vai ficar Muito legal Eu tava vendo aquela ponte lá que eu fiz Eu não sei, cara Eu gostei da ponte Mas eu não tô gostando Que ela foi feita com a caça, entendeu? Tipo, esse laranjadão aí Tá Eu prefiro de carvalho Velho E bom carvalho Bom Deixa eu dar uma olhadinha aqui Numa coisa Ah, tá Que eu tinha colocado escada Tá certo Pera aí Deixa eu fechar aqui Boa Ah, deixa eu aproveitar Olha só Eu devia ter tirado a terra por aqui também, galera Vou tirar aqui, ó Rapidão Maravilha, galera Já aumentei um pouco mais aqui A plantação de canas também, tá? Nesse outro lado eu vou fazer bastante É Eu achei muito na hora Essa plantação aqui, né, cara? Eu acho que vou fazer aqui, galera Vou fazer agora já uma descida aqui Com a escada pra lá Porque aqui eu consegui chegar Na verdade eu consegui chegar por aqui Mas eu quero fazer Uma descida Pra aquele outro lado Tá? Pra gente ter tipo um caminho Entre as plantações de canas Eu acho que vai ficar muito legal Vou pegar aqui então Umas lajes Tem bastante da casa Que sobrou Tá Ok Vamos fazer com isso daqui E depois a gente parte Então fazer o farol Beleza? Deixa eu ver mais ou menos Onde? No meio Tem que ser aqui então Tá Deixa eu ver Vou colocar Isso daqui aqui Ah Dois pra cá Agora Aqui Boa Opa Aqui Simples, né, galera? Acho de bola Ó Aqui dois Agora dois pra cá Tá Tá bom então Ficou legal Claro que eu vou Infelizmente perder Espaço de plantação Com essa ponte ali Mas eu achei que ficou Muito da hora Então vou deixar Beleza, galera Vou pegar aqui Todos esses que eu vou precisar Para conseguir o farol Então Onde é que eles estão? Eu vou precisar Disso daqui Deixa eu ver Se tá aqui Cara Ah, tá aqui Isso daqui Isso daqui E o coração do mar Não, na verdade É o canal, né? Aqui o canal E eu acho que era isso Bom, é Realmente são esses itens Que a gente precisa Deixa eu ver Aqui Onde vai ter aquele outro livro? Ah, tá aqui Deixa eu deixar os quatro livros juntos Aí Beleza Tá Partiu lá então, galera Vamos construir O farol Para a gente poder respirar Debaixo d'água Vai ser muito legal Tá E também vou pegar o cascalho Depois a areia Para a gente começar A fazer o concreto branco Para começar a conseguir a casa Bom O túnel Olha Eu não tinha visto esses aqui ainda, cara Opa Beleza Olha Ah Fala sério, hein Sei que teria alguma coisa boa Opa 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 Ainda não posso respirar aqui Sobe Rápido Que susto, mano Ainda bem que não apareceu nenhum Afogado aqui Para me acertar um tridente Vai estar subindo um ali, ó Nossa Foi só falar Foi só falar Tem um cara com tridente ali embaixo, mano Sai, 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 sai Boa Beleza Vamos descer lá de novo Tá Eu vou construir o farol Mais ou menos por aqui Aqui eu acho que vai ficar bem legal Ai, ai Fala sério Eu tô vendo um bloco roxo lá embaixo, cara Muito bonito Estou Ah, não Ah, tá São os corais, tá certo Sai, sai Para lá Boa Nossa Nossa Tudo bom, tridente pra gente Muito bom Muito bom Sai pra lá Sai pra lá Como é que ele me surtou um hit, cara? Sai fora, maluco Adeus Adeus Tá, bom Continuando aqui, galera Ah Tem que ser uma base 3x3 Ai, não Aqui Agora aqui Sobe Caraca Fazer isso é muito chato, cara Ficar subindo e sento toda hora Espera aí Recuperar o fôlego Estamos indo bem, galera Estamos indo bem Sendo bem rápido aqui 2, 3 Vou tirar isso daqui Ah, eu acho que tem que passar por fora Pera aí Tem que passar por fora Aquela parte ali, galera Caraca Nossa, parecia dar uns dois afogados aqui, cara Juntos do nada Sai, sai, sai Sai Ai, ai Bom, já foi Beleza Tá, voltando aqui Eu acho que tem que passar por fora É, realmente Tá, então vou tirar esses dois aqui Vai lá 2, 3, 4 5, 6 Esse daqui agora Calma aí Vixe, eu não acredito que vai faltar item, galera É, vai faltar A gente vai ter que ir de novo lá para a fortaleza, galera Para o... É, o ônibus metáquatico, né Vamos ter que ir lá Vamos nessa, então Bora lá Quanto antes a gente for Antes a gente volta e faz Muito bem Vou pegar aqui os baldes de leite Né Você sabe por quê Para conseguir cortar o efeito lá Se bem que eu já derrotei aquele chefão lá Mas eu acho que tem outro, né Que acaba jogando... É... Envenenamento É, alguma coisa assim, né De lentidão Eu não consigo quebrar os blocos Enfim, vamos nessa Bora lá Que isso, cara Os golfinhos estavam tocando meu barco aqui, cara Que loucura Bom Eu preciso pegar uns 10 blocos Para mais Vou pegar uns 15 Então faz isso aqui o mais rápido possível, tá Beleza 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 Subindo, subindo, subindo Boa Tava demorando Tava demorando Para aparecerem, né Sai fora, cara Vai Aí, boa Tá Ah, não Olha aí Tem outro deles bicho, cara Fala sério Ah, não Sai fora, cara Cara chato, mano Deixa eu pegar o balde de leite aqui Boa Beleza Vamos de novo, então Desce rápido, cara Nem sei quantos blocos eu já peguei Mas eu acho que eu não peguei o suficiente Boa, boa, boa Tá, agora eu acho que eu tenho Cadê? Vem pra mim Nossa Sobe rápido Vai pro bote Vai pro bote Vai, dá fora Você parece um afogado aí Se acerte o tridente já era Caraca, podia virar muito rápido aí, galera Deixa eu tomar uma poção aqui de regeneração Boa Aí, vamos nessa Cara, bota susto, hein Fala sério, galera Tem um fantasma me atacando, mano Na verdade, não é fantasma Esqueci o nome daquele mob ali Cara, que da hora Vamos esperar ele descer de novo Aí, tá vindo Ah, não Aí ele não vê quando tá olhando Ah, que malandro Olha aí, ó Olha aí, ó Ah, te peguei Volta aqui Eu tô dando flecha, cara Ele vai descer de novo Relaxa Eu vou colocando aqui Água Tranquilamente Onde é que ele foi? Tá ali em cima ainda Tá voando ali Tá, deixa eu tirar mais pra cá Boa Vou plantar cana aqui E também Ai, ai Fala sério, ó Cara, que bicho chato, mano Deixa eu arrumar aqui Depois que ele vai descer aqui Ele vai quebrar a cara Vai Vai dropar a carapaça aí Pra eu reformar Aí lá, entra ele depois Toma Cadê? Fala sério Fala sério Se falta faz um arco agora Boa Que boa, tá Aumentei as pressões aqui também Deixa eu colocar uma iluminação aqui embaixo Acho que vai ficar legal Realmente ficou Aí tá vindo, né Já era Cadê ele? Ele não dropou nada? Eu não acredito Ah, cara Fala sério Bom, deixa eu dormir aqui Muito bem Agora eu acho que eu consigo Terminar Tem um afogado lá, cara É brincadeira O que você tá fazendo aí, cara? Sai pra lá Tá Descendo Vai, vai Aqui, 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 aqui Vou deixar assim E agora tem que colocar Aqui em cima, ó 3x3 também, tá Beleza Agora eu quebro isso daqui Tá, a princípio É pra funcionar desse jeito, tá Calma aí Eu acho que eu vou ter que tirar mais aquele ali Que ficou Ficou meio estranho Esse aqui, ó Tá, agora eu preciso do canal Aí, aí Eu coloco ele aqui Aí, não Não era ali É em cima Tem que colocar um bloco ali, galera Calma aí Depois eu tiro o bloco de baixo Já vou lá Espero esses afogados virem aí Tá Sai Boa Ai, ai Ah, não Nossa, um anãozinho Muito chato, cara Fala sério Sai fora, maluco Sai Olha Olha Eu não preciso acertar nele Muito chato Esse anãozinho aqui Sai Tá Tá vindo ali o Bora Aí, já era Agora eu vou conseguir trabalhar Em paz Tem que tirar isso de baixo Ué Algo de errado não está certo Será que está faltando algum bloco aqui, galera? Não é possível Será que tem que ser só bloco de Prismarinho? Caraca, ó Como assim? Beleza, galera Descobri o erro Aqui eu tenho que ficar um bloco de espaço Eu tinha deixado dois, tá? Agora sim Show de bola Então está funcionando Temos respiração aquática Visão noturna E olha só que épico Galera Essas ruínas ficaram muito legais, tá? A nossa cúpula A nossa base aqui aquática Vai ficar realmente insana E bom Eu vou pegar o cascalho agora Tem bastante aqui, tá? Eu vou pegar ele um pouquinho mais longe Porque eu não quero danificar essa área aqui, tá? Então eu vou pegar ele aqui debaixo Está mais escondidinho Beleza Bora lá, então Agora eu vou pegar uns cinco packs aqui de cascalho Tá? Para a gente Conseguir a casa lá Eu acho que a respiração chega até aqui, né? Deve chegar Enfim, vamos nessa Beleza, galera Já peguei aqui quatro packs Tá ótimo Agora vamos pegar a reia Vamos tirar ele da ilhazinha mesmo, tá? Muito bem, galera Já peguei a areia também Eu tenho Ainda bem que eu guardei, galera Aquele pack de ossos Ou seja Vai dar para fazer aí Vários packs de concreto branco, né? Bora lá, então Já dá para a gente A gente vai estar comigo, né? Está aqui, ó Os ossos onde estão Acho que está comigo também, ó Aqui Beleza Tá Eu vou começar aqui Ah, já vai aparecer pronto aqui Boa, boa, boa Que maravilha Show de bola Caraca Acabou tudo o cascário O cascário sobrou bastante de farinha de osso e areia ainda Beleza Quantos packs deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 40 aqui de concreto Pó, né? Bom Vocês sabem que Para fazer Agora transformar em concreto, né? Porque aqui está em pó A gente precisa colocar água, ok? Vamos nessa, então Bora lá Vamos subir aqui os packs E vamos transformar tudo em concreto Vou fazer assim, ó Porque é mais rápido, tá? É mais prático Bora lá Muito bem, galera Já coloquei os 4 packs aqui Olha só que da hora Olhando o mapa aqui de cima, mano Muito show Bom Vamos colocar aqui agora Vai tudo virar Concreto Agora vamos descer Quebrando tudo, né? Pegando os blocos aí Bora lá Beleza, galera Temos aí os itens Então para a gente começar a acontecer a casa Agora, o telhado dela eu vou fazer com Tijol de pedra Ainda bem que tem bastante pedra aqui, cara Isso aqui é ótimo, tá? Olha, na verdade Eu acho que vou fazer com Essa pedra lisa E não o tijol de pedra Vai ficar muito mais bonito, cara Vai ficar, tipo Vai ficar liso Não vai ter aqueles riscos do quadrado Claro, cara Claro Vai ficar show, galera, ó Isso daqui Deixa eu fazer mais, ó Fazer bastante Vou precisar de vários packs Tá? Aí, ótimo Vou fazer aqui uma laje também Bacana Muito bem E isso eu vou fazer no próximo episódio, tá? No próximo episódio eu vou começar Acostando a casa Que vai ficar muito louca Ok Eu vi também que eu estou pedindo Para eu reformar As parizes aqui das minital Vamos fazer uma decoração bem legal Vai ficar tudo show Ok Muito bem Vou colocar o nome de vocês agora No livro Que está aqui Vamos nessa No episódio anterior Esqueci, galera, de colocar no vídeo O comentário de vocês aparecendo, tá? Eu vou colocar do episódio anterior E deste episódio também, tá? E muito bem, então, galera Esses aqui foram os Esquitos desse episódio, tá? Esses três E mais um episódio anterior, beleza? Os comentários estarão aparecendo aí na tela Valeu, galera Até o próximo vídeo, então Tchau, tchau Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto